Estou muito emocionada, gente, de estar aqui presencialmente com todos vocês. É uma grande, grande emoção. É impossível pensar no desenvolvimento do país e na inclusão dos mais vulneráveis sem a gente olhar para essas agendas juntas. E trazer a governança, que são as pessoas, os tomadores de decisão para esse debate. Acho que essa é uma mensagem muito potente do fórum. Essa ideia do capital e humanidade começa abordando dois topos importantes. Primeiro a questão ambiental e depois as desigualdades. Então eu acho que esses dois eixos, qualquer sucesso que o capital possa ter para o futuro passa por isso. Ou seja, não adianta as empresas produzirem o melhor produto. Eu quero saber como é que você trata o mundo. E o mundo não é só a natureza, é também as pessoas. A agenda ISD veio para ficar, né? Todas essas questões ambientais, sociais e de governança, elas estão aqui e vão continuar na nossa sociedade e no nosso mercado. Esse evento traz um pouco o questionamento de como a gente pode usar o capital objetivamente, né? Como uma ferramenta para desenvolver, enfim, e solucionar questões sociais. Prepara a gente como lideranças do setor para pensar e revisitar as ações que vamos empreender no mundo pós-pandemia. Em pontos onde há convergência, em que você tem que acabar com a desigualdade, em que você tem que acabar com a inequidade, que tem que existir equidade de gênero, equidade de raça, que os direitos, eles têm que ser garantidos. E a questão ambiental também. Equidade de gênero, equidade racial, são importantíssimos para uma sociedade melhor, mais dinâmica, que produza mais. Então você incluir pessoas tem tudo a ver para a gente ter uma sociedade melhor. O IDES tem esse papel de congregar todos esses atores, o investidor, o dono do capital, para mostrar para o mundo a importância do investimento social privado e da filantropia. A filantropia é importante, parece que são pequenos valores, mas são valores gigantes para quem precisa. E quanto que você acreditar nessas pessoas pode mudar a vida delas. Isso deveria fazer parte da nossa vida, não é uma coisa legal que você faz, é uma coisa que você faz, você tem que fazer, faz parte de como cidadão. Problemas complexos não são resolvidos de forma simples, nem por um segmento da sociedade, então por isso é super importante a gente ter a filantropia, mas também setor privado, governo, academia, mídia, sociedade civil, unidos, em busca desse novo olhar de desenvolvimento. Fiquei muito feliz em poder ter participado e assistido as palestras, eu acho que a gente sempre precisa de aliados, né? Eu acho que ver um grupo tão seleto, buscando melhorar a sociedade através de ações tangíveis para que a gente possa de verdade incluir as pessoas, dar oportunidade e gerar uma sociedade mais equalitária foi fundamental, então eu acho que é extremamente importante esse tipo de evento. E o que nós vimos aqui hoje é vamos avançar, vamos buscar construções que se baseiam nessa interação entre os entes da sociedade. Então esse tipo de evento, principalmente nesse calor físico que nós estamos sentindo depois de tanto tempo, né? Que bom a gente estar junto, mostra que tem um caminho a seguir e principalmente as soluções estão aí nos aguardando. Eu saio daqui com mais informação para refletir sobre os temas aqui tratados, mais convencido da necessidade de uma mobilização do país, da sua sociedade, para se engajar no movimento de doação. E eu queria chamar para o próximo fórum, onde a gente vai novamente trabalhar os temas mais importantes da nossa sociedade, provocando a filantropia e os investidores sociais a fazerem cada vez mais. E eu queria chamar para a filantropia e os investidores sociais a fazerem cada vez mais.